Fala galera Kiki, fala vagabundo, estou aqui com o Richard Fala galera Mano, vamos jogar Rank de hoje 2 e 2, faz tempinho já que não jogamos Gravados né, então vamos lá Richard, está preparadinho? Eu tô velho, e tu? É, eu, cara, só vamos, não vou nem responder perguntas, só vamos Então vamos Foi? Só foi Tá pronto pro Kioff? Não A única coisa que eu não sei é Kioff, mentira, vai zoando, vai zoando Melhor Kioff da vida Melhor Kioff da história dos Kioff Cuidado Nossa Ah, achei que ia bloquear o cara Meu Deus Não, não, relaxa Achei que ia bloquear o cara, deixa eu até ver isso Nossa, cara, acho que eu tô no cantinho Foi mal Tem que começar assim É, tem que começar, a gente sempre começa perdendo Isso é certo né, galera E vai Boa Nice, viu, aí ó Ali, salvando Salvando Boa, boa, isso aí Vamos Tem que apresentar Deixa que eu vou Nice Negócio começar Aham Negócio começar Eita Tem uma aranha aqui, velho Ih, mano Apavorou, até chutou Peraí, velho Vou ter que matar isso Aguenta aí, velho Não Não aguenta agora, não Aí, agora vai Pode ir Caralho Olha isso, mano Ah, velho, fodeu, cara Eu tentei bloquear, não dá Ih, velho Peraí Carvalho Nossa, velho, o cara tentou me dar um fake Ô, cuidado Peraí, peraí, peraí Olha aí, fiz um gol Não, não fiz, não Caralho, velho Foi pra baixo da janela Tá, vai Continua Ó Não sei como ele não fez gol, velho Acho que ele pensou que tu Tava trollando, sei lá Nossa Achei que tinha começado fazendo gol, né Aham, né Opa O cara já volta e faz o gol Acho que é mesmo Quase Quase Nossa, cara, não ganhei uma dividida assim, tá ligado Nossa, cara, não ganhei uma dividida assim, tá ligado Nossa, cara, não ganhei uma dividida assim, tá ligado Sempre salva com esse cara Ih, toquei meu uso, cara Vai 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 Vai, vai que é tua Não, não, é do cara Não, não, é do cara Posso acreditar Ih, fudeu, fudeu o Bahia, né, cara Ó, tu passou do cara Ó, vai, vai que tu consegue Ih, jingou demais Ah, jinguei demais Quase Me 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 Vai, volta lá Não Me Me Deixa Boa Vai, pode ir Que eu vou ficar aqui Ó, vou Vou Acho que não Definei Tô aqui atrás, hein Vai Não Vai Relaxa Vai Cuidado Não vai Não Mas eu tirei Tá, cara Como isso, cara Acho que tô no cantinho Ó, olha aqui, aqui, véi Ó, tu tirou Boa Boa Vai, pode ir Que eu vou ficar aqui Ih, mano, fudeu muito, cara Tô sem boost Ah, o cara me chutou aqui O cara me chutou Vai, só fazer o gol Só fazer Ih 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 Meu, tá subando Tô caindo na pressão, véi Ah, cara Por que ele tá chutando no canto, mano Tô full troll Eu tô full troll Ah, é Vai 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 Ó, bugou aqui pra mim Vinha Vai Nice Aí, ó Viu Aí, ó Nice Viu Aí, ó Viu como é que foi esse gol Boa, boa Foi boa Foi boa Aí, ó Viramos É, viramos Não sei como, ele tá jogando mal que só por Deus, véi Aham Meu mão chega a tá suando, cara Não tô entendendo esse clima da nossa cidade, né, cara Tá foda, né, cara É, né Um dia tá frio, outro dia tá quente, né, cara Nossa, o cara te chuta Nossa, fui bloquear, mas que bom o cara errou Nice, nice Tô aqui do lado, hein Sem boost Nossa, consegui bloquear Oh? Não, acho que não Não, né, cara Comigo is impossible Tá bom Vou voltar Ih, velho, tô sem boost Mentira Ih, velho, aos kick Tô aqui do lado Não, eu chutei porque eu sou fominha pra caralho Vai Vai Não Vai ter que tirar dele Mas Rulou Tô Vamos lá Vamos lá Oh, fake Cara tá me dando um fake Na real, ele meio que deu, mas Nice, olha o gol Não, não vai ser. Vai. Vai. Não. Tira. Não. Sem dúvida aqui, mano. Nossa, o cara tirou de mim lindo agora. Nice. Nice. Eita. Boa. Ó, o cara chegou. Não consegui ler esse kick aí, não. Opa. Ih, o cara errou. Ih, o cara tirou do outro. Ih, o que que tá acontecendo? Nice. Nice. Pelo menos fiz um gol, né? Finalzinho só pra... Esse é o fator... Ganhemos, cara. Esse é o fator gravação, né, cara? Começa a gravar, começa a trollar, né, cara? Vamos lá. Né? Rápido, sem o chat, cara. Eu sempre me esqueço do chat. Nice. Boa, boa, boa. Boa, boa. Salvando. Achou, hein? Achou, hein? Opa. Opa. E agora tu entrou. Ó o intro de novo. Enchou? Entrou o intro ou não? Só eu, né? Desculpa. Ah. 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 Trollou. Trollou ao vivo, cara. Ao vivo e demasiado, mano. Ih, tomou o fake. Eu encostei nessa bola, velho. Eu encostei, mano. Oh, olha que mentira. Tu viu que deu até o bagulho do aéreo. Tomou o fake ali, velho. Não, tipo, eu encostei, mas acho que eu encostei na parte que a bola não muda direita. Olha, eu encostei no belisco da rodinha. Não, é começar tomando gol no começo da partida. É a tradição. A gente depois virar, é sempre assim. Opa. Opa. Procura, então? Opa. Não. Ah, também. Ih. Relaxa, eu te vinguei. Engaste. Pode pegar o boost. Vai, pode avançar, tu sem boost, mano. Falei os cara. Tu tá livre, mas faça teu knife, hein. Chutei muito pro chão, velho. Ah, não. Não é pra eu ter batido no teto. Tu vai? Sei. Nossa. Boa. Nossa. Oh. Melhor block, cara. Isso aqui é... Melhor block, cara. Não, o cara mistou junto com a bola, se liga. Ó, mistou. E eu fui. E depois... Caraca. Beleza, né? Só foi. Nice. Nossa. Minha. Nossa. Quase, velho. Quase fiz um gol. Sem ângulo. Quase fiz um gol sem ângulo, cara. Olha o vivace. Olha, eu tô longe. Faço sozinho, eu tô jogado aí. Não sei por que eu voltei tanto, né, cara. Ah, não sei. O cara tocou no barco. Eita. Relaxa. Gol. Gol, 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 gol. Gol. Nice. Que bicuda. Que bicuda. Eu fui na parede e meti um balaço, né, cara. Nossa. Bem aonde a bola... Bem lá no... Carrega, então, né, cara. Não, o negócio é... Trabalho em equipe. Não existe carregar, não. Um ajuda o outro. Uma mão lava o... Ih, mano. O cara me bugou aqui. Não erra. Boa, cara. Eu te falei que tu é um deus, velho. Nossa. Cara, eu jurava que o outro cara ia tocar, tá ligado? Opa. 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 Vai, só fazer. Ih. Opa. Ó, peguei os boosts dos caras. Ih, os caras estão com fome de boost. Ih, mano. Ih, mano. Agora tira essa bola, vai. Boa, boa. Vai, ó. Só vou te olhar. Vai tirar? Não vai? Fiquei com medo. Opa. Não, cara. Que mentira, viu. Que bloco perfeito. Cara, olha o que eu fiz ali. Tipo, eu achei que quem ia tirar, eu caí na pressão. Olha, eu continuei ali no jump. Nossa, o cara bloqueou certinho. O cara foi bem certo. É que, tipo, na minha visão, eu nem te vi. Tipo, parecia que a bola... Tu nem ia tirar ela. Sim. Ah, foi melhor bloco? Ah, o cara chuta mesmo. O cara gosta. Ó o bloco. Até podia chutar o cara, né? Ih, eu tô. Vai, vai. Foi mal. Eita. Cuidado, hein? Nossa. Vai. Tô aqui no teu canto. Tive que tirar do cara, senão... Não dava, não. Ah! Trolli. Opa. Vai? Não? Tá. Foi mal. Pra que eu ia fazer aqui? Ó o cara chuta. Tira. Nossa! Minha, minha. Nossa! Nossa! Foi mal. Tu? Ah, tentei passar pra ti. Relaxa. Vou ficar mais atrás. Vai. Vai? Não, agora sim. Vai. Não vai, né? Não. Agora foi. Agora foi. O que foi isso, mano? Deixa eu ver o cara fez. Ah, o cara tava com full boost ali, mano. Eu tava zerado. Nice. Bonitinho, bonitinho. Foi bonitinho, foi bonitinho. Vai! Ah, velho. Vou deixar o cara aí. Vou deixar ele chutar. O negócio é jogar... Ah, mano. Peguei o boost tem que querer. Foi mal. Não, pronto. Não, o cara fez... Fez o dunk, né, mano? Ó, velho. O cara quase fez um golaço. Vai. Osblosk. Osblosk. Vai. Oh, errei. Quer dizer... Acabou. Nice! 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 Vira! Nice, que bola. Vamos ver o Aero do Richard. Olha ele aí, ó. Esse Endo com Hitwave aí, mano. Esse Endo com Hitwave aí, mano. Esse Endo puro Black Market, velho. Que bom. Ó. E, ó, o cara... Full Jump! Nice! Boa! Boa, vai. Vá, por que que tu não avançou? Trollou full. Trollei a full. Deu. Ué, pode avançar. Carvalho, não peguei o boost. Bom. Não, cara. Por que que meus aéreos sempre dão na trave, velho? Eu não entendo isso. É sempre assim. Tu tira ou nem? O cara tá tendo ceiling. Ah, não. Ah, tirei. Tira. Não, relaxa. Não sei, o cara foi meio lento. Nossa, velho. Quase. Cuidado. Nossa! Vai, pode ir. Tô, tô... Acho que tem que fumar o, velho. Sim, tô... Fumar o... Deixe, deixe, deixe. Oh. Ó, ó. No... Ué, eu dei minhas click agora. Como sempre. Tô, de overtime. Ah, se eu tivesse... Quase. Vai. Nice! Caralho, é sempre... Ah, essa aqui eu perdi, mano. Isso que dava pra ter feito. É sempre na trave, cara. Não entendo, mano. Minha, minha. Vai. Bah, fodeu. Relaxa. O cara tem que te bater, spy, hein. Não, o cara vai fazer dunk. Nossa. Pode pegar o bush. Vai lá, deixa aí. Nossa, eu acerto o gol, velho. Se eu acerto o gol, se passa, o cara não defende. Nice. Eita. Era um brabo. Nossa, o cara deu o pinch. Nice. Nossa, explodiu o cara, não sei como, na real. O cara tá aqui ou não? Não. Tô aqui. Nice. Foi boa, foi boa. Ah, sabia que eu ia atirar. Eu já fui na brutileza. Ó, velho, hein. Ah! Boa. Esse grito aí. Deixa eu chutar o cara, hein. Nossa, cara, isolado. Peguei o bush do cara. Os caras tão sem bush. Minha. Minha. Cuidado. Minha. Nossa, que merda de chute. Tua. Nice. Que bloco. Ah, tirou. Minha, minha. Boa. Mais. Boa. What? Vai, vai, vai. Não, velho, bá. Tu podia ter avançado um pouquinho nessa. Não dá, o cara. Vai. Vai. Não dá, tu se bush. Sim, velho. Tu foi na bola ali. No boost. Não, de boa. Ah! A gente tá full pressão aqui, velho. Tô tirado o cara. E, mano, fodeu. 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 O cara não vê. Nice. Ó o bloco. Nossa, jamais vista. Eu fui, hein. Vai. Ah, velho. Tu errou? Errou, velho. Beleza. Eu tô aqui atrás. Ah, cara. Fodeu. Tá frenético, essa. Fodeu. Relaxa, minha. Isso é porque eu voei nessa, tá ligado? Tricei no chão. Minha, minha. Vai. Que pressão, maluco. Que pressão. Cuidado, kick. Nossa, que cofunheta. Nossa. Vai. Só dribble o cara. Nice. E ela? Nice. Isso aí, mano. É, GG. Representou. Representou agora no final, hein. Olha aí. É a jogada do X1, né, cara. Delocada. Nice. Foi boa, foi boa. GG jogão, velho. GG, mano. Ué, mandei um iGuard. GG. É o play-out. O que a gente tem que fazer, né, cara? Foi uns... Ó, eu ganhei uma overdrive. Overdrive. Tô aceitando, hein. Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado das partidinhas. Gostou, Richo? Das duas partidinhas? Gostei, velho. Duas vitórias aí pra conta, né, cara? E esse Nick aí? É o Jeromito, o melhor zagueiro do Brasil, né? Pra quem não sabe aí. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, mano. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Aquele abraço. Valeu. E eu fui. Valeu, Richard. Valeu. Nice. Nice. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.